Bom, vamos para a Duque de Caxias. Hoje só tem a primeira dose de AstraZeneca lá e para pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais, trabalhadores de educação também. Hoje não tem, segunda dose da Coronavac. Atenção, se chegou o seu dia, não tem Coronavac. E a gente lembra que o Ministério Público do Rio deu um prazo de 72 horas para o prefeito Washington Reis provar que está seguindo o Plano Nacional de Imunização. Aliás, hoje ainda, o Ministério Público vai mandar essa portaria para a Prefeitura de Duque de Caxias. Isso aí é o seguinte, é um aviso eletrônico, não vai ninguém entregar um papel lá. Então já avisa aí o pessoal da Prefeitura de Duque de Caxias, fica de olho nos e-mails aí, né? Fica de olho no computador, que daqui a pouco... Fica de olho no e-mail, porque vai piscar lá, vai piscar lá. Vai piscar lá, vai chegar. E aí é o seguinte, o que o Ministério Público está querendo saber é se tem necessidade ou não de intervenção estadual no processo de vacinação. E esse pedido, inclusive, será mandado ao Tribunal de Justiça. A Prefeitura de Caxias disse que até ontem não tinha sido notificado oficialmente, que só vai falar depois que tiver acesso ao documento. Fica de olho no e-mail no computador. É, e disse que segue o Plano Nacional de Imunização. É simples, né? É só apresentar a papelada e dizer, olha, eu recebi doses D1 no dia tal. Aí bate lá com aquela situação de que era... Todo mundo podia aparecer, né? Quando, na verdade, o plano diz que tem faixas etárias específicas, né? E tem o próprio prefeito dizendo aí, inclusive, em gravações, dizendo que ia dar saída mesmo e vacinar quem aparecesse. Bom, enfim, vamos lá. A gente acompanha. A gente acompanha e dá a informação aqui. Dez horas... Perdão, dez minutos para as oito. Está cedo aí, de vez em quando troca. Seu classe são dez horas, o que a gente está fazendo? Sei lá, os neurônios, às vezes, ficam dando curto-circuito. Total. Dez para as oito da manhã, hora de ir para São Gonçalo. Sim.